Olá, eu sou a Letícia Mariosa, eu sou endocrinologista pediátrica e pediatra geral. Então, basicamente, diabetes é uma alteração metabólica que consiste na hiperglicemia, que é o aumento dos níveis de açúcar no sangue, ou por falta de insulina, ou por alguma deficiência, um defeito na ação da insulina. E a insulina nada mais é do que um hormônio que regula os níveis de açúcar no sangue. Então, ele faz com que o açúcar entre dentro da célula e esse açúcar é fonte de energia para vários processos do corpo. O diabetes mais comum na infância é o diabetes tipo 1, que é por conta dessa falta de insulina. Essa avaliação acontece pelos sintomas mais comuns, no caso, por aumento da frequência da diurese, a criança começar a fazer muito xixi, voltar a fazer xixi na cama, uma fome exagerada, tomar muita água e também perda de peso. E junto aos sintomas, o diagnóstico é feito através do exame de sangue, a dosagem da glicemia do açúcar no sangue, que pode ser em jejum ou não. Então, basicamente, existe uma predisposição genética para a ocorrência do diabetes e existem fatores ambientais, como alguma infecção viral ou até um estresse emocional, que pode ser o gatilho para o surgimento da doença. No caso do diabetes tipo 1, que é o mais comum na infância, a causa é autoimune. E o que quer dizer isso? É que o corpo produz anticorpos que destroem as células que produzem a insulina, que são células que ficam lá no nosso pâncreas. Então, com essa destruição, isso vai diminuindo a produção da insulina até que chega uma hora que essa insulina acaba e a criança abre o quadro de diabetes. Basicamente, o tratamento é com aplicação da insulina. A insulina, a única forma de administrar a insulina é injetável, por uma aplicação subcutânea, uma agulha bem pequenininha. O controle da glicemia através do que a gente chama de ponta de dedo ou destro, que é quando a gente fura o dedo e mede a glicemia com o aparelhinho. Junto com isso, as consultas de forma regular, associada à atividade física e uma alimentação adequada. A primeira consulta, eu falo que é sempre que tem muita informação, né? Mas eu acho que coisas que são importantes a gente frisar é que, infelizmente, é uma doença que não tem cura, mas que tem o tratamento, né? E que esse tratamento, ele não impossibilita a criança de fazer nada, de ser quem ela quiser futuramente, né? De frequentar a escola, de brincar, de praticar qualquer esporte. Outra orientação que eu acho importante é que não existe nenhum alimento que a criança nunca mais vai comer, né? Depois do diagnóstico. Então, ela pode ter uma alimentação equilibrada, balanceada, como a de qualquer outra criança, né? E eu acho muito importante tirar, às vezes, a culpa dos pais. Muitas vezes, eles vêm com a culpa de o que eu fiz de errado, eu dei muito doce pro meu filho. Então, não é por excesso de açúcar, né? É por a predisposição genética, né? E por falta da insulina. Então, independente se a criança comia muitos doces, uma alimentação rica em açúcar ou não, ela iria desenvolver esse quadro. A primeira recomendação é procurar, de fato, uma avaliação, né? Pra fazer o exame. A suspeita em si, né? Com os sintomas, elas não fecham o diagnóstico. O que vai fechar é a dosagem da glicemia, né? Da glicose no sangue. E aí, a partir daí, fechando o diagnóstico, precisa iniciar o tratamento. Acho que depende de cada família, né? Pra as crianças pequenas, é assim, o fato de ser um tratamento, né? Com uma medicação injetável. O fato de ter agulha, de ter que fazer a pontinha de dedo. Não só uma vez ao dia, como várias. Então, acaba gerando um estresse no início. Mas depois, a criança costuma. Não é um, né? Eu falo que hoje em dia tem tecnologias que podem minimizar tudo isso. O diabete tipo 1 é o tipo mais comum, né? Nas crianças. O diagnóstico, ele é feito através do exame de sangue. E também da presença dos anticorpos, né? A gente dose esses anticorpos pra confirmar se é tipo 1 ou não. E, além disso, né? Com o aumento da obesidade. Eu falo que com uma alimentação inadequada, que a gente vem vendo, né? Mais comum nas crianças. A gente pode ter também o diabetes tipo 2. Que tá associada, muitas vezes, nos quadros de obesidade. Alimentação rica em açúcar. Em carboidratos simples. Numa rotina, né? Mais sedentária. E aí